Olá, tudo bem com vocês? Bom dia! Começar mais um episódio aqui de acordar e dormir comigo. Acabei de acordar, vocês podem ver pela minha cara. E gente, tá muito frio aqui em São Paulo, muito frio. Então tem sido difícil fazer aquela faxina, fazer aquela limpeza. E o sol, olha, coloquei aqui já os travesseiros para pegar um solzinho, tá vendo? Eu sempre gosto de colocar os travesseiros um pouco no sol. E aqui na minha varanda, e aqui na minha varanda, tá vendo o sol? Ele começa a chegar um pouquinho tímido, mas ele vem. Vou mostrar a bagunça da minha cozinha. Olha só a bagunça. Olha aqui, meu marido começou a fazer café aqui, lavar a cafeteira. Tem uma loucinha aqui para guardar. Ali, olha, no varal tem roupa para tirar, tem roupa para passar. Acumulou tudo, tudo. Porque a preguiça está grande. Mas vamos deixar de preguiça. Eu vou começar... Antes de fazer meu café, eu vou organizar essa pia, porque é impossível fazer qualquer coisa nela. Prontinho. Prontinho. Agora a pia já está limpa e eu consigo agora preparar o café. Ontem eu não tinha louça na pia, mas aí a gente ficou até de madrugada assistindo filme e aí eu não ia pôr a mão na água, gente. Nossa, está fazendo frio de verdade. Eu vou fazer agora café aqui na minha cafeteira. Essa é uma cafeteira italiana. Eu já tinha mostrado ela para vocês em outro vídeo. Ela é da Cadence. Muito, muito boa. Então, eu já terminei de tomar meu café. Tomei meu café. Já dei uma olhadinha no YouTube, respondi alguns recadinhos. E agora eu estou ali, olha, com a mesa para começar a passar roupa. Eu tenho bastante roupa para passar. Eu não gosto... Não tenho muita roupa, mas eu não gosto de deixar acumular. Então, eu vou começar. Antes de fazer qualquer coisa, eu vou passar. E eu acho que também depois eu vou ter que sair. Então, eu ia lavar banheiro, eu ia fazer um monte de coisa, mas eu acho que hoje... E essa roupinha aqui também, que eu vou passar. Então, eu acho que não tem muito. Eu estou assistindo o vídeo. Eu sempre gosto de, quando eu estou passando roupa, assistir vídeo. Eu estou assistindo o vídeo da minha amiga Marlinda. Amiga, peixe para você. E agora a gente... Vamos lá para terminar super rapidinho, que eu ainda quero sair. Então, gente, já terminei de passar a roupa. Tinha bastante toalha. E aqui só tinha esse pouquinho de roupa mesmo. E bastante toalha. Bom, agora é só guardar e organizar nos armários. Eu acabei de sair do banho já, gente. Tarefa nada fácil, né? Tomar banho nesse frio. Mas eu lavei a cabeça. E agora eu estou... Eu vou almoçar. Eu preparei um risoto, assim, bem rapidinho, com presunto de parma, com abobrinha. Super delicioso. Vou mostrar aqui para você. Então, pessoal, agora eu vou almoçar. Eu fiz um risoto com presunto de parma e abobrinha com requeijão. Coloquei um pouquinho de queijo ralado. E agora eu vou almoçar. E depois, mais tarde, eu estou saindo. Gente, eu já me arrumei. Já estou pronta aqui. Agora eu vou sair. Eu quero ver se eu vou ao shopping, se eu vou numa loja que tem artesanato. Que vende linha, sabe? Para fazer aquele crochê. Aquele suplá de crochê. E eu estou assim. Botei uma roupa bem quentinha. Porque está frio. Coloquei uma bota. E apesar de estar um solzinho lá fora, mas está bem friozinho. A gente pareia que eu voltei no shopping, no marido está aqui na loja da Vila. O shopping está super lotado. Aqui está um pouquinho mais tranquilo. Mas eu ia numa loja que tinha artesanato, mas ela está fechada. Então eu vou virar uma voltinha aqui no shopping e mostrar um pouquinho para vocês. Gente, olha que combinação mais pouca dessa mesa. Eu estou aqui na canicaba agora. Olha que lindo. Muito fofo. Olha essas gaiolinhas, gente. Que coisa mais fofa. Gente, essa loja aqui é um sonho, né? Olha essas xícaras. Super fobas também pelos pratos. Olha as bombadinhas. Gente, já voltei. Já estou aqui em casa. Nossa, um frio. Esse frio chegou. Eu acho que veio para ficar mesmo. Assim, até a gente se habituar. Porque a gente vem de uma temperatura tão alta, tão quente aí nesses últimos tempos. Que de repente chega o frio. Seu organismo demora um pouco para acostumar. E eu estou aqui, olha, tomando um pouquinho de vinho. Um brinde a vocês. Esse vinho é um vinho chileno. Eu adoro. E eu... Meu marido foi comprar uma coxinha que a gente vai jantar. Me julguem, gente. Mas hoje eu vou jantar a coxinha. Aquela coxinha do ragazzo. Quem não conhece, é uma delícia. Tem que experimentar. E eu vou, olha, cair aqui nesse sofá. Meu cobertor já está me esperando. Ai, não tem coisa melhor do que você aproveitar mesmo o dia. Vou ligar a luz aqui, gente. Do que você aproveitar o dia mesmo. A tarde, a noite, assim. Ficar em casa, tomando um vinho. Debaixo do cobertor, assistindo filme. Não tem coisa melhor, né? Então, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado aí do meu dia de sábado. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de se inscrever aqui no canal, de avaliar esse vídeo. Eu mostrei um pouquinho aí do meu dia pra você. Não consegui fazer tudo. Eu tenho que dar aquela faxina em casa. E prepare-se. Porque semana que vem vai ser puxado na faxina. A coxinha chegou. Olha que delícia. E agora eu vou jantar. Coxinha se come com a mão. Terminei de jantar. Me julguem, gente. Mas comi a coxinha de jantar. E acabou o vinho. Olha, terminei o vinho. E agora, gente. Vou ficar por aqui. Tô aqui, ó. Ali vendo um pouquinho de... Na internet. Vendo algumas coisas pra poder fazer. Que eu tô, assim, viciada no crochê. Adorando crochê. E vim me despedir. Um beijo grande. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.